Eu lembro aqui como é que entra, vai falando aqui, eu vou entrar aqui. O vídeo tá ao vivo, Facebook. Ei, pronto, agora acabou hein. Agora, pode fazer câmbio curto então. Não, pode fazer câmbio cumprido aí, não tem problema não. Vai gastar internet. Internet é 0800? É, essa regulagem pro Sebastião, ontem ele mexeu e pra mim não deu diferença nenhuma viu, acho que é só na recepção. Essa alteração que ele fez lá, pra ele lá deu diferença sabe Alberto, mas pra mim aqui ficou a mesma coisa. Fala aí Sebastião, deixa eu ver. Tá puxando a mesa lá hein. Agora que ela tá a mesa lá, pra poder, esperando a mesa chegar. Vai chegar a mesa de sol, vai chegar a cadeira, vai chegar a armário, vai chegar a mobília e tudo lá viu, Sebastião Alberto. Ok, Davi. Ok, Davi. O áudio dele só com o rádio já tá um áudio bom hein rapaz. Chega a mesa lá, tá doido. Tá bom demais, poder trabalhar mais o áudio ainda. É, agora eu mexi aí ó, tá aí em 2.8k agora. Mas deixa eu mudar pra 9 aqui, mas acho que não vai mudar nada pra vocês não viu. Ó, eu mudei pra 9, agora eu mantei pra 15k. Aí eu acho que não dá diferença aí pra vocês não, mas aqui no manual fala que é a banda passante saída né. Ah, não, não deu não, pra mim não deu não, às vezes não dá né, tem uma falta local não dá, às vezes de longa distância pode até dar. Tá. Você notou alguma coisa aí Alberto? Que, não, eu quase não observei, fala aí Sebastião. Claro que é o Alberto, é a Cielo. Alberto, eu tenho 28.8k em 2.8k, mudei pra 9 agora. E mudei agora pra 15k. Mas acho que esse aqui não dá diferença aí pra vocês viu. Dá diferença na hora que eu começar a mexer nos graves e agudos né. E vai dar pra vocês ouvirem aí, eu acho né. Vamos ver na hora que chegar aí. É, não deu, igual você falou, não deu pra ver diferença não viu Sebastião. Permaneceu do meio jeito. O que é o Alberto, que é a Cielo hein. Deixa eu mudar outra coisa aí, fala aí Davi. É só regular aí Sebastião, é só pra recepção hein. A banda passante é 2.9, 9k não tem isso não. Isso aí é 9k, 15k, isso é pra recepção entendeu. Eu li no 7.4.5 que eu tinha aqui também era assim, mas só na recepção. Aí, quando eu for mudar aí agora TX Tony Treble e Tony Bass, TX Tony Treble e TX Tony Bass. Aí vai mudar, aí vai ficar fininha sua voz, depois engolta aí vai, aí dá diferença. Essa aí que é da trânsito do TX, ok. Essa que você mexeu é só recepção. É normal. Ah, o que que é a Cielo? É, dá 6 mesmo. É, graças a desse, esse SSB aqui, quando cê segura parece USB-N né. Depois parece USB normal, é a banda passante dele ali viu. Então, a que muda aqui é, muda a recepção aqui pra mim. É, N é estreito viu. É NAR, é abreviatura de NAR. É USB, N é USB estreito, banda estreita. Cê tira o N aí fica normal né. Quando cê põe N aí, muda o áudio aí pra cê. Muda, muda sim. Quer ver ó, deixa eu voltar aqui. Põe N aí na transmissão, vamos ver. Fala com o N aí, é USB-N aí. Ou explica se foi a diferença. Ah ok, tá USB-N aí agora. Mas acho não mais a diferença pra você não. Tá USB-N, eu vou tirar agora ó. Tirei ele. Deu alguma diferença aí? Não, pra mim que deu não. Pra você deu óbvio. Não, negativo deu não hein. Mas tá aí, eu vou ter que sair agora hein. Cristal já solicitou aqui. Tá um pulo aí no patrocínio. Ok, mais tarde a gente tá por aí. Ok, uma boa tarde. Bom dia Sebastião, bom dia Davi. Mais tarde a gente tá por aí. Daqui a pouco chama ali do carro ali. Ok. Ok, aberto. Fica à vontade aí. É... Estou por aqui. Ficar um pouquinho pra...